Do alto desci Em luz esplendorosa Feliz revelação Dulcíssima esperança Que aponta a humanidade A estrela de bonança No céu do seu povo E a palavra divina De boca em boca passa Levando a boa nova Da vida além da morte E a estrela de bonança Além do céu fugente Aponta a toda gente Um sopro de esperança De fé, de luz, de amor De amor De amor De amor De amor Do alto desci Em luz esplendorosa Feliz revelação Dulcíssima esperança Que aponta a humanidade A estrela de bonança No céu do seu povo E a palavra divina E a palavra divina De boca em boca passa Levando a boa nova Da vida além da morte E a estrela de bonança Além do céu fugente Aponta a humanidade Aponta toda gente Um sopro de esperança De fé, de luz, de amor Aponta o sol Que nos guia Por essa eternidade Aponta o sol Aponta o sol Que nos guia Por essa eternidade Aponta o sol É a vida De luz E liberdade Muito obrigado, gente Obrigada